É. E vambora, velho. 3, 2, 1. Começou! É agora o terceiro mapa. Mi BR, Phase Clan, Overpass. Agora é coisa séria. A gente tá de TR, velho. E o TR do Mi BR tá legal. É rushzão. É rushzão. Mata ele. Beleza. Já foi o Broke. Já foi o Broke. Não achou nada. Cai agora o BR de Sun. Já acharam. Tomou a... Beleza, Jota. O que você tá jogando, Jotinha? Já vai o Ren também. Ó. Ai, ai, ai. 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 Ui. Meu Deus, Ropes. Um X1. X1. X1 é o Exit, porra. Relaxa, Liminha. Relaxa, relaxa. Nossa, tá aí. Caramba, Ropes. 4, 2, 1, Ropes, velho. Vou até aproveitar pra me despedir. Um beijo aí. Até mais tarde. Valeu, garotinho. Até amanhã. Vou lá. Valeu, garotinho. É nóis. Caramba. Ô, foi um round desastro aqui, cara. Mano, ele... Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ele tentou surpreender, velho. Ele foi pra trocação de tiro. Ele podia ter ficado ali meio que de bracinho e tudo mais. Mas o Exit sentiu a confiança. Ele achou justamente... Que o Ropes não ia pensar que rolou isso, né? É que depois que aconteceu é fácil falar. Se ele dá uma bala ali... É. Jogou muito. Você ia falar gênio, gênio, gênio. Depois que aconteceu é fácil. Em um x1, assim, é complicado dizer o que é certo, certo, certo. Mano, é que nem gol, Limi. Não tem gol errado, não tem gol feio. Tem gol. Feio e errado é não fazer. Clutch é a mesma coisa. Não tem clutch feio e errado. Você pode até fazer o certo, mas se deu errado, foi o errado. Você não entende? Não adianta nada, velho. É duro, velho. É duro. Ah, Gal. Mas eu vou te explicar o porquê que ele fez tudo certo e perdeu o round. Perdeu o round, velho. Se tivesse feito certo, ele teria ganho o round, velho. A vida, ela é dura, velho. Não é uma prova de aritmética, né? Que é exata. É. É um negócio, velho. Fez tudo certo, mas perdeu o gol. Se fizesse tudo certo, ele tinha feito o gol. Não é, Liminha? Para pra pensar, não é? Sim, sim. Não é? É duro, velho. O apocão foi embora, né? Ai, cara, agora eu tava caçando o bico aqui, velho. Não é. Não é, apocão. E é isso. É, é duro, cara. O cara fez tudo certo, mas deu errado. Não, não fez tudo certo, porque não ganhou o round. Ó, ó. Ai! Porra, tá de P90. O Exit tá em choque, apocão. Opa! Boa kill, né? Boa kill, boa kill, boa kill, boa kill, boa kill, boa kill. Pô, força de novo, força de novo. Não dá pra forçar de novo aqui? É isso, pô. Ou uma K-Herói. E tá bom. É uma K-Herói, Liminha. Tem que ser adulto. Aqui uma K-Herói. Olha, olha o Robs aqui que aprontou, né? Será? Mas é uma arma, pô. Vamos com tudo aí, minha. Não, é uma K-Herói, Liminha. Uma K-Herói. Tem que vir adulto, velho. Ó, porque, Liminha, se a K-Herói do Jota matar dois jogadores, você já deixa a economia da phase ruim, velho. E aí vai ficar um 3x0, você com arma. Presente. Presente total. Exatamente isso. Senão você vai jogar outro round meia boca, aí você perde esse round meia boca, os caras vão ficar 3x0, é eco seu. Aí aquele jogo que tá 5x0, os caras não pegaram arma ainda. Caramba. Ele tá querendo subir aí, hein, velho. Sobe aí. Sobe isso, sobe. Vai! Opa! Vai! Pô! Nossa, tudo cagado! Vai, 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 vai pra cima, jacaré! Vai! Ô, jacaré! Já tem dois tudo cagados deles. Mano. Mano. Esse aí é o x-ray, mas dava, né? Dava! Vai correndo, só dá uma descidinha ali, velho. Não, o Henrique sabe que magoou, né? Alguém. Porque do jeito que o cara correu... O twist com essa... O duro que não dá nem pra passar essa capa, passou pro turtle, mas o turtle tá sem colete. A capa no vento é dura, hein? Olha! Beleza, turtle! Beleza, Henrique! Olha, o que é isso? Ai, ai, vai! Calma, 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 calma! Nossa! Meu Deus! Isso aí tá... Vai dar merda isso daí! Plantou, plantou! Tá ótimo aqui, velho! Tá ótimo, tá ótimo! Mano, podia ter dado muito bom esse round. Mas deu bom, velho! Deu bom! Deu médio, deu médio! Deu médio, deu médio, deu médio! Deu médio! Plantou! Caramba, sobrou com o fiapo, rei, aquela hora, velho! Não é! Deu médio, velho! É aquela hora que você pensa, se eu tivesse forçado, né? É o diabinho que sempre fica, né? Se eu tivesse um pouquinho melhor armado... Tá ruim não, velho, tá ruim não. Era, é... No começo do round, eu tinha até falado, né, velho? A gente conseguiu pegar duas, duas kills, velho. Olha a economia aí do time da FaZe. É ganhar esse round e quebrar os caras. 5 contra 5, o Henrique, caramba! Que recepção nesse round aí pro Henrique, velho! Vinte e dois de HP. Vinte e dois de HP. É, mano, não pode deixar... Não pode começar malzão o jogo, velho. Vamos lá, velho. Não pode, não pode. Mário, e até o momento, cara de P90. Até o momento. O Kern ali. Pois é. Acabou as smokes deles, velho. Diga de passagem ali, se bobear ele... Ai, cara! Ah! Tô na frente! Um pouquinho. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. 28, 27. Isso, como é que a gente errou esse... Mano, os caras vieram pra onde nós estávamos, galera! Pois é! Exatamente o que a gente queria, velho! Ai, ai, ai! Guardamos, guardamos. C4 tá lá parada. Aqui é manter a calma. Beleza. E aí, tá ali, velho. 4x0. Tem que manter a calma. O garotinho já foi aquecer, apocão? Vai ser legal. O garotinho foi aquecer. O Liminha já tá o timezinho do Liminha. Cara, eu vi o último jogo do Liminha quando ele jogou, velho. Eu falei pra ele. A molecada já tava nervosa ali, velho. Olha o Liminha na hype, chamando a galera. Agora tem o NAC, mano. O NAC, velho. É, então. Tem o Colt, né? Vambora. Phase 4, MIBR. 0, 1 minuto e 36. Round 5. Ainda, velho, não sei porquê, mas essa P90 aí tá me incomodando, apocão. Os cara ainda tá de P90. É 0, 3, velho. 0, 3. Tá levando uma aí. Olha aí, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Achou a arma, né? Achou a arma. Filha da mãe, velho. Achou a arma o danado, velho. Ele vai ficar com essa porra. Até os caras atirarem dele. Ele vai. Ele vai. Vai ficar com essa arma aí, velho. Turtle leva o Rain. O Broke devolve. 4 contra 3. O Kerrigan vai. Ele vem. Ele vem, ó. Ele vem. Ele vem. Olha. Olha como ele morre, velho. Olha como ele morre, velho. Isso, pessoal. Cara. Meu amigo, velho. O problema é que a galera, a galera que joga com ele é boa demais, velho. 5 a 0. Ai, meus amigos, velho. Relaxa. Ainda dá 5 a 0. A gente tá jogando de TR. Esse mapa, ele é complicado de TR. Já tivemos momentos que tava até bom ali no segundo, aquele terceiro round. Tava legal. Vamos embora. 5 face, 0. MBR é o último mapa. Melhor de 3. MBR ganhou a Dust2. Ganhou bem. Perdeu a nuke. Olha. Caramba, imorrível. Ele sentou o dedo. Ele foi até o final. Nossa, 6 a 0. Olha. O que a gente faz? Mano, eu não sei, mas a gente precisava achar esse primeirinho, velho. Cara, essa overpass tá chata de jogar de TR, velho. Tá chatinha. Se a gente for pra CT, dá pra... Eu tô num rolê da regra do 1 minuto, velho. Tá ligado? Tá. Dominar a rua ou banheiro antes de dar 1 minuto, velho. Senão você vai ficar muito sem tempo com as bombas dos caras, velho. Tá. Então não ficar tão lento assim. Olha lá, isso aí. Vamos indo, velho. Se eles forem, melhor ainda. Estamos chegando, velho. A gente fazia os domínios bem feitos. Broke já derruba o BR Nissan. Eita, e a Bela. É, então. Vazio, vazio, vazio. Nossa, eles saíram correndo e a gente tá indo pra lá. Perfeitola ali. 3x4. Cara, um 6x1. A gente começa, velho. Não tem tanta grana. O time aí do time da Fez não tem muita grana, não. É, o bom é que se for pra ganhar, vai ser ganhando e matando todo mundo. Pois é. Olha lá. Ué? Nossa senhora, deu bigode. 4x3 virou 3x2. Ainda dá, não dá mais. O J caiu, é só o Henrique. 25 segundos. Ele tá sem a C4. Não acerta o tiro. Não acerta o tiro. E aí? Meu amigo. O que que nós faz aqui, Apocão? Nosso especialista, Apocão. O que que a gente faz aqui, Apocão? O Liminha falou, o Liminha falou uma boa ali também. Se a gente consegue ganhar esse áudio, tirava todos. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Vê meu, eu tenho visto bastante análise da overpass, velho. É, a galera tá ficando sem... É difícil, tá? É o mapa, na minha opinião, o mais difícil de ter controle de mapa. Porque ele é muito longo. O CT tem várias etapas ali na APRA e recuando. Mas a gente tem que controlar mais esse mapa, velho. Um pouquinho mais rápido, velho. BR Nisan. Isso, velho. O 7x1 pode ser de lei. Eu tô aceitando o 7x1. Ah, tá vendo? Vamos lá. A gente já dá uma parada de novo. Eles já estão juntando pra fazer uma batida A. É duro. Porque aí depois, cara, eu não sei porquê, cara. Os times, eles estão nesse meta. E de que na overpass tá ficando, acabando, ficando muito em cima o tempo, velho. E o mapa é grande, né? O mapa é grande, velho. Mas vamos lá. Vai dar bom. 5x4. Aceitou. O Kerrigan consegue aqui. O Kerrigan. Ai, velho. 4x2. Eu tô aceitando 4 pontinhos de TR aqui, velho. 4 pontinhos de TR eu tô aceitando legal. Agora, o cara já no banheiro lá já pegou a info que é B, tá ligado? E a gente não tá conseguindo dominar essa região, velho. Rain. Brook consegue a kill. Não é, Coach Cris. Fica dando pitaco aí. Mas, gente, você não clica nada, pô. Que isso, Liminha? Tá vazando aí. Eita. Olha aí o Coach Cris aí dando pitaco aí, ô Apocão. Mas, se você quiser falar, não sei se, velho. Aí, ó. Tá bom, né? Você vê. O telespectador participando, mas parece que o Liminha não gostou muito da opinião do telespectador, velho. Pra você ver como os treinadores de hoje em dia sofrem, ô Apocão. Onde já se viu treinador querendo dar pitaco, velho. Eu não sei o que o cara falou, coitado. O que ele falou aí, Liminha? Ele tá vazio. Vamos julgar esse Coach Cris aí. Não, é que é o conjunto da obra, pô. Ele já escreveu muito bem, pô. Muito bem, né? Ele falou que BBR tá horrível nesse mapa. Por que deixa essa miséria de mapa? Não, cala a boca, Coach Cris. Porra, aí é brincadeira, né? Mas, porra, acharam que eu quero... É brincadeira essa, porra, Coach Cris. Aí é foda. Porra, tem que banir o Coach Cris, cara. Ah, mas é, cara... Não, brincadeira. O cara, chega pro seu técnico lá, mano. Tamo mal, velho. E aí, porra? Tamo mal porque nós somos horrorosos mesmo aqui nesse mapa. Pra ter que banir essa porra. E eu não sei o que eu vou fazer pra tentar trocar esse 7x0 aí, velho. Olha! Não, mas é real, cara. Isso do overpass é a galera que gosta de assistir bastante jogo. Eu acho que é uma regra que os times talvez possam utilizar mais. Os times bons overpass estão fazendo esses domínios mais rápido. Você tá vendo, Gal? O Gal se transmite muito jogo, Gal. Sim. Você tá ligado o quanto de vezes que você tá vendo os caras entrando B e tendo smoke na cara, velho? Porra! Ligado. Não, já ficou meta. Esse meta smoke CT, ela... Não tá mais sendo jogado início de round, praticamente, né? Ai, vazou tudo. Vazou o cana, vazou... Mano, como é duro, mano. Como é duro. Eu acho que a própria fez e a Cloud9 é um time que eu acho bom, que faz isso. É, tem dominado um pouquinho mais rápido essas regiões, no geral, ali. Mas aí, né, galera, também. Quando falamos em Ence e Fúria, velho, pode ter certeza que eles dominam essa região rápido, velho. Não é o problema de Ence e Fúria, tá? Aí, a gente tem que analisar outras coisas. E vai chovendo, Pesta Fúria, é boa pra caramba, velho. Eles não gostam tanto. Cinco contra três. Aqui, o 10x0. É aquele... Agora, a gente já parte pra aquele lance de não é questão de ganhar. A questão é não tomar de zero. E depois que você garante o primeiro pontinho, aí a gente pensa em ganhar, velho. Aqui, Apocão, eu já tô pra não tomar de zero, velho. Ah, eu te entendo, eu te entendo, velho. Vamos nessa, velho. Vamos ver se a gente faz uma rapidinha ali, dominar esse banheiro aí. Esse banheiro rua no próximo round. Eles estão batendo ali. Vai ter essa trocação aí e vai ser bom pra nós, velho. Que seja um por um, velho. Fica um 3x3 ali e a gente vai ganhar, velho. Vamos ter fé. Jota. É só o Jota. O Kerrigan 11 barra 7 aí, ó. Caramba, aí, ó. Tá vendo? Ele tá feliz. Ele toca. Ele toca no Ren. E aí, você vê? Ele é um leãozão. Olha, hoje eu tô um leãozão. E aí, tá aí. E aí, cumprimenta. Vivendo o jogo, Kerrigan. O que me deixa mais pá, que é sempre isso, velho. Sempre isso, velho. Partida pausada. Bibi ali conversando. Vambora. Vambora. Um minuto e trinta. Desce o primeiro round. É isso mesmo, velho. Face 10. Mi BR-0. É difícil, velho. Mas tem que progredir, sabe? Quer dominar o fundo? Já comeu. É isso. Vambora, velho. É chato, velho. É chato, velho, velho. Olha. Ops, já leva o BR-nzã varado e pela smoke. Essa varada aí, diretamente, passa a tauba. Vai ali pra dentro da ligação. E a smoke do Ren ainda. E a smoke do Ren ainda. Já smokeou uma one way aí, sei lá. Caramba, o sound armado, nossa, tá parecendo que a gente tá de eco. E o sound de eco, parece que a gente tá de eco mesmo, velho. Não é? Já começou de não fazer umzinho só, né? Pra não ser de zero. Porra, mano. Cara, o 11x0, será que me engana, mano? Porra, o começo de um som... Cara, se a gente achar quatro, talvez, acho que engana, velho. É, não. O CT tá forte, velho. Mas eu acho que é isso, velho. Tipo, né? Não que seja fácil, mas você viu que o MIBR dominou o banheiro e ficou parado, marcando avanço? Tem que ter essa pressão maior, velho. Eu acho que isso é muito bom em todos os mapas, velho. Você tem um domínio, para, espera um pouco, vai no overpass. A galera tá usando muito bem as bombas de CT, velho. Então, você tem que dar uma acelerada, eu acho. Pelo menos pra já tirar o conforto inicial, velho. É, a gente tá jogando 0,75 de novo. De novo. Não, mas aqui, pô, mano, às vezes o nosso erro foi chegar perto demais do sol, né? Aqui, pô, por mais que tá um 12x0, a gente, quem tava aí de manhã, a gente tinha falado que seria um excelente resultado tirar um mapa da phase. A gente tirou, velho. Eu não vou ser hipócrita. Sem querer passar tanto, velho. É, eu tô pelo valeu, valeu, Limi. Tá muito mais da hora hoje do que ontem. Quem tava ontem contra a G2? É, não, tá certo que o Limi ia falar um negócio desse, tá 11x0 pro outro time, parece que o Limi é um palhaço. Mas você tem que entender o conjunto. Não, eu tô te defendendo, Limi. Você tem que entender o conjunto hoje da obra, não é? Sim. Ontem a gente já tava no Zumbizou, que é da hora, mas pô. Isso é verdade, uma hora dessa ontem, nós já tava em Louisville, né? Em Louisville. Tá vendo o Broke ali, ó, galera, Gal, Gal, você tá vendo o Broke? Ele ficou o round inteiro, Gal, ali na rua, sem gastar smoke dele, porque ele não teve esse primeiro contato. Então a galera vai ficar ali, vai ficar ali. Então é difícil também, porque se você vai rápido, você pode morrer. Mas você tem que pressionar, se não contra um time como a Faze, cara. É difícil entrar contra os caras, ainda mais que os caras tendo bomba, velho. Tá entendido, a gente tá na roda da Faze. E a Pouca, eu tive uma... Na leitura, velho, eu tive... Cara, eu não sei como explicar, velho, mas eu tive uma certeza esse jogo, velho, uma certeza. Pode ser que eu esteja falando óbvio. Mas você tem nesse time da Faze, quatro jogadores excepcionais e o Kerrigan, beleza? Eu não tô alastrando. E aí, esses quatro jogadores, eles dificilmente saem de posição, tá ligado? Então, o que eles fizeram nesse time? Eles têm quatro caras, jogando certinho, cobrindo posição, não avança, segura utilitária. E você tem o Kerrigan, que ele vai pra um rolê, que quando a gente olha, parece à primeira vista, que ele tá de sacanagem a Pouca, mas ele não tá de sacanagem, velho. Isso daí, eu acho que existe uma genialidade de você virar e falar, galera, a gente tem cinco jogadores. Às vezes, todo mundo quer alastrar, mas a vida não é assim. Só eu vou pegar uma informação aqui. Eu vou jogar ali. Porque ele é um cara que ele tenta pegar uma info, saca? Só que o time, ele meio que... Eu não sei explicar, velho, o que eu vi. Mas você entendeu o que você quer dizer? Você entendeu? Tipo assim, ele ainda traz os caras e os quatro caras bombam. É, você entende? Com uma info boa, com bomba boa e são muito bons ainda. E aí, esse cara que tá de CT e é um capitão excelente em capitão e game leader, ele vai meio que morrer e ficar meio que passando a cal para os caras, tá ligado? É o rolê do arte, velho. É um pouco do rolê do arte, velho. É um pouco do rolê do arte, é um meta, velho. Não tem como dizer que não é, velho. Você vai... Só que o arte, ele é muito melhor que o Kerrigan, tá ligado, velho? É exatamente o rolê do arte, velho. Você vai... Só que o arte, ele vai rápido demais, velho. O arte, ele vai com 10 segundos. O Kerrigan, ele vai com 45. Ele vai com 30 e poucos. Você vai ver, o Kerrigan vai dar um jeito de se matar aqui. Ou pegar uma info boa. Na real, eles já estão com dois B ali, bem, bem, né? O Kerrigan já tá entrando lá no sapão. Ele tá, ele tá no sapão, tá vendo? Não acredita ainda. Ele tá, ele já foi. Ele já limpou o sapão. E vai ter round, Liminha, que ele vai morrer que nem um bote. Mas vai ter a maioria dos rounds que ele vai passar a cal, velho. 3x0. Só que aí, apocão, eu acho que você tem a liberdade de ter um desse no time, tá ligado? Se você tiver dois, já é hippie. Tá difícil, guys, tá difícil, velho. Esse mapa, né? Tá bem difícil, né? Pô, a face podia ser humilde aí. Não deixar, né? Que deixar é sacanagem. Mas, pô, tipo, joga meio que... Não zoando, que jogar zoando é sacanagem, tá ligado? Mas podia dar um, tipo, não é? Vamos fazer aquela play que a gente nunca fez. Não sabe direito fazer, mas é séria, sabe? É séria. Aquela play da nave. A gente viu a nave fazer. Vamos fazer. A gente nunca fez. Eles vêm pra... Cara, eles vêm pra punir a vitória no primeiro mapa, se falha, Liminha. Eles vêm pra punir a gente. Tipo, ah, vocês quiseram tirar um mapa da gente? Beleza. Mas toma esse 16x0. Olha o Rain. E aí, eles saem ainda com a desculpa de que não tava aquecido, tá ligado? Não, pô, primeiro mapa, a gente não tava aquecido. Mas a face é isso aí que você tá vendo. A face é 16x0, tá ligado? Nossa, mano. Você perdeu o terceiro mapa de 16x0. Anula a sua vitória no primeiro mapa, Pocão? Pô, anular não tem como anular, velho. É? Mas... Mas dói, né? Dói, né? Nossa. Mas o que é melhor? Tomar dois espancos? Ou ganhar o mapa e tomar o exercício? É uma boa pergunta. Mas aí eu acho que é assim, Liminha. Imagina aqui, ó. Se a gente tivesse perdido o primeiro mapa na prorrogação. E o segundo mapa, o Manu, que tivesse sido um 16x12 pros caras. Opa! 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 O 29 a gente tá com banheiro, velho. Opa! Não, e tem 4x3. É, e 4x3, além de tudo. É, não tô falando que isso é a solução sempre. Porque várias vezes você vai acabar morrendo. Mas eu acredito que você consiga achar mais facilidade no geral dos rounds, né? Beleza. Mano, de zero não vai rolar, não. De zero não vai rolar, não. Relaxa, velho. A Ergan vai chegar com a Smoke, mas essa Smoke ainda acaba, ainda tem tempo, né? Não é. Bora, bora, progredindo, guys. Isso. Relaxa. Cara, e deu bigode, viu? A Casa Esportes perdeu no Qualify de Roterdan também já lá, porcão. Tá eliminada já do primeiro Qualify, velho. São dois? São dois, né? O Qualify de Roterdan é igual aqui. Aqui não são dois, o Qualify aberto? São dois open. São dois open. Agora, velho. A teoria foi feita, agora é a prática. Beleza, o Kerrigan foi de base. O Kerrigan tá pra morrer. Não tá, não morreu. Dois x dois. Olha como ele vem. Cinco segundos. Me berrizamo. Me berrizamo. Me berrizamo. Me berrizamo. Não tem ultimate, chapucão. Mano, a gente tá 14x0 pros caras. A gente tá na vantagem de kills ali, 4x3. A gente tem que segurar até os 10 segundos final pra entrar, né, velho? Tipo assim, eu sei que é... Mano, eu sou um cara que sempre vem, tipo assim... É foda, velho. É foda. Mas assim, você viu que a smoke acabou no 38 e a gente entrou no 25? Tipo assim, mano, não foi porque tinha smoke. A gente ficou 13 segundos ali meio que... É foda, é foda, velho. Faltou esses 13, né? Faltou. Cara, faltou dois. Podia ter entrado com 11 esse pá, né? Nossa, velho. Olha. É duro, velho. GG ou OT, rapaziada? GG ou OT? Meu amigo, velho. Olha. Ai. É, aqui, cara, é torcer muito pra esse pistol, né? Esse mapa aqui, esse MD3 já foi. Mas você falou uma coisa que é verdade, né? Não tirando que esse mapa não tem nem o que falar. Não. Passeio. Mas, cara, quando você falou no começo do mapa, ninguém acreditou que o MIBR ia ganhar o mapa, né? Olha. É brincadeira, velho. Olha. Não, eu acho também, velho. Eu acho também que eu tenho que... A gente como um todo, principalmente aí também o Apocão, Michel, os donos da bala. É a gente que vem aí trazendo uma transmissão recreativa de Counter-Strike nos últimos anos. Eu acho que a gente criou uma comunidade de alienado também, tá ligado, velho? Porque, assim, a gente vem hoje o MIBR com toda a humildade do mundo. É um time ainda no top foda-se, tá ligado, velho? É um time top o quê? 30 do mundo? É bom? É ótimo? Eu tô feliz? Eu tô feliz? Aí o MIBR vem pra jogar contra o top 1 do mundo. E tem uma galera que acha que é obrigação. Aí você vem. Ganha um mapa. Não é o suficiente. Então, 17 e 41, a gente tá vivo. E aí parece que agora, se a gente tomar de 16 a 0, é o fim dos mundos. E que a gente tá zicando. Não é brincadeira, velho. E eu amo isso daqui porque é um bando de alienado, velho. É um bando de alienado. E quando eu falo que o Brasil tem a chance e vai ganhar a Copa do Mundo de Counter Strike esse ano no Rio e a Copa do Mundo de Futebol no Qatar, tem gente que me chama de maluco, velho. Maluco é você que entrou aqui achando que o MIBR ia ganhar, porra. Mas é que tem o balão da fala, Gal. Que balão? Não interessa o que tá acontecendo. Alguém tem que preencher esse balão da fala. Ué, aqui já, o balão aqui tá preenchido, Liminha. Não, então assim, eu preencho o balão. Se o MIBR ganhar, teria o balão da fala. Nossa, tá jogando muito mal esse jogador. Se o MIBR perder, nossa, é horroroso. Se o MIBR, no independente, é o balão da fala. É. Tem que preencher, pô. É complicado, velho. É. Vai parecer, a gente tá correndo risco de hoje o MIBR ter tirado um mapa do melhor time do mundo e ser um dia ruim, apocão. É. Não é brincadeira? É, mano. É o balão da fala, Gal. É o balão da fala, Gal. É o balão da fala, isso. Sempre vai tentar achar alguma coisa. É brincadeira, cara. Se não tivesse nenhum time BR na Pro League, ia estar no balão da fala. Mesmo, mesmo a FaZe ganhando de 16 a 0, o europeuzinho, o torcedor da FaZe, deve estar lá. Vergonha! Não é? Não só vergonha não dá, mas ele tá. Abriu um leque, essa Dust2 da FaZe, aí as últimas 5 ou 6 perdeu. Só ganhou uma. Torcedor do top 1 do mundo já tá cobrando. Mano, GGOT. Toma, marreco! É isso, velho. Vai, por favor. Vamos torcer aqui. Empurra, empurra. 16 a 0 hoje não. Olha, os caras vêm rushando. Os caras vêm rushando. Olha como eles vêm. Já levaram o BRNZAM. Aqui acabou. Aqui acabou. Calma. Boa, tu está. Beleza, beleza. Eu aceito. 3x2, o rei zoado. Beleza! Calma. É o carry gun. Uh, hoje não. Vamos, velho. Vamos. Olha lá, olha aí. Aliviou, velho. Aliviou, velho. Cara, vitória moral, porra. É isso. Mano, olha a moral dele. Aqui. Tomamos lá e não tomamos 16 a 0, velho. Exatamente. Vamos lá e não tomamos. E vamos falar. Quem conhece de Counter Strike sabe que a Faze deu o seu melhor para ganhar esse pistol e fazer o 16 a 0. E sabe que o MIBR deu o seu melhor para não tomar. Ou seja, os dois times tentando ser o melhor deu nós. Vitória moral. Tá aí o seu balão preenchido, Liminha. Tá aí o balão. Aí. Que beleza. Ah, aqui pode acabar, juizão. Aqui pode acabar. Não vale a pena quitar do servidor agora, Pocão? É aquele juizão que no jogo de futebol da 4 a 0, ele dá 7 minutos. Aí os dois times falam, porra, professor, vou acabar nos 45. Se fosse o Henrique, eu ganhava esse pistol, levantava e tirava o fone. Valeu. Valeu, né? Valeu. Valeu. Olha. Ah, aí eu saliei nada. Eu acredito no 15 a 15. Olha aí. É brincadeira, cara. É o balão da fala. Agora eu tô sabendo o que o Liminha quis dizer. Tá aí. 15 a 2. O Liminha derrou mais uma aula. Eu vou começar a usar isso agora. Cara, 15 a 4 eu acredito, porque eu já vi acontecer. Não é? 15 a 4 eu já vi acontecer. Ai, meu coração, velho. Meu coração. No momento. 15 face-clã 2, mi BR. Tamo com a minha deco deles. Quanto, Apocão? Pra ficar honesto. Pra ficar uma derrota honesta. Ganhamos o TR da Dust 2. Tá. Ganhamos o CT da Dust 2. Legal. Tamo ganhando. E vamos já. Tá confirmado que a gente ganhou o CT do Overpass, né? Então, 3 a 3. Ficou os falves aí, velho. Empate. Empate. Verdade. Verdade. Caramba, que leitura, hein, Apocão? Mas eu tô brincando, tá, galera? Ué. Ué. Não, é verdade. Cara, é matemática isso daí. São números. São números. Aqui, o... É, é isso daí. É isso daí. Aqui tá 3 a 0. O máximo que pode ser é 3 a 1. É isso. Quero ver você 3 de TR, filho. Quero ver. É, exatamente. Mano, eu acho que se a gente fizer, um 15 a 8 já tá legal, tá ligado, velho? Ó, o time da FaZe, ele vai jogar meio que rush andando. Vai jogar, tipo, ah, porra, isso aqui tá mal barato. Aqui, ó, vai, vai, vai no embalo. Aqui acabou. Olha o tempo que a FaZe dominou banheiro, ó. É. Tá vendo? 1 e 21. Não tô falando que vai dar certo, mas é só pra dizer a diferença. Aí, dessa parte de domínio, né, velho? É, mas nós tem o BR de Gold. E aí, tem a outra parte, né, mas... Você vê que esses times aí, eles estão um pouquinho mais... Mais velozes, velho, nessa primeira pressão, velho. A Overpass. Não vale rodar essa Overpass pra entrar a Tuscan, não, Apocão? Talvez vale, viu? Talvez vale, não vale. Vale, não vale. Eu acho que essa Overpass aí tá com cara de que vai rodar, sabia, velho? E se saísse hoje, eu acho que eu tava até no Major, hein? É? Na Tuscanzinha e o NAC ali. É pique? É pique, nossa. É pique. Ai. Se tivesse... Ai, beleza. Beleza, beleza. Nossa senhora aí, que maravilha, 15 a 4, 15 a 4, tá vendo? Porra, tem que respeitar, porra. Ai. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Mano, já tá normal, velho. Aqui, aqui já, 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 já. Quem olhar o resultado depois, claro, ganhou o primeiro. Comecei de TR, tomei 1 e 4 e perdi o pistol. É isso. Quem chegar e olhar só o parcial, legal, legal. Pô, ótimo e BR, velho. Cara, aqui dá pra fazer uns 8, hein? Dá, dá, não dá? Pô, apocão, vamos falar a verdade, velho. Dá pra chegar, velho. Dá pra chegar. No 15 a 15? Dá, apocão. Dá, velho. Dá. Mano, para pra pensar. Ó, tá 15 a 5 já, beleza? Aí, a Face, ela começou esse TR, ela queria fazer o pistol. Não conseguiu. Aí, deu aquela, tá ligado? Aquela desestressada. Pô, relaxa, vamos dar aquele jeitão. Aí, eles vão dar aquele jeitão até o 15 a 6, beleza? Esse round, eles perdem. É eco. Aí, no 15 a 6, o Kerrigan vai começar a alertar que pode engrossar, tá ligado? Ah, mas aí, nós vamos perder o 3x5, Gal. Ué. Ah, curva, não foi sua, tá louco? Os caras do 5, o cara B, Gal. Como é que a culpa é sua, cara? Meu Deus. Ah, eu não posso fazer... Você não pode fazer nada. Perdemos com 5 no bomb? É, 4 no bomb, 1 na liga. Não acabou. Não, eu gosto, eu gosto, mano. Obrigado, Brasil. Eu gosto da ideia da gente se juntar pra achar que esse jogo ia ser virado e eu interrompi. Sim, eu amo essa ideia, obrigado, tá ligado? Obrigado, porra, obrigado, tá ligado? Não é, porcão? Eu gosto muito dessa ideia, tá ligado? Que não goste o Gal, né? É, sim, sim. Não é, porra? Eu amo essa ideia, porque amanhã, amanhã você vai chegar falando, porra, Gal, zica menos, porque amanhã, às 11 da manhã, estaremos todos aqui para MBR Big, o primeiro jogo que eu acho que o MBR tem chances reais de ganhar não só um, como dois mapas. A Big chocada de hoje, não é isso? É, a Big acabou entregando aí dois... É, os dois jogos foram dois jogão, né? A Big entregou um 15 a 8 hoje. Apago. Ai, velho, NT total, velho. NT, NT. Valeu, guys. Cara. Hoje tiramos um mapa do time número um do mundo, velho. Pô, velho, foi da hora. Hoje uma MD3 é da hora, velho. É, e de maneira dominante, velho. Não é? Eu gosto, quando a gente começa um jogo desse e ganha o primeiro mapinha, é legal porque tem mais dois mapinhas, deu para sonhar, valeu, valeu, a gente tinha combinado que se o MBR ganhasse um mapa hoje, a gente ia sair com valeu, valeu, e é isso, né, velho? É isso, galera, valeu demais, velho. Tamo aí. É nóis. Bom campeonato aí, Liminha. Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, boa sorte, Seleção do Limas, valeu, Apocão. Obrigado. Amanhã é nóis, velho. Tamo junto. Tamo junto. Ó, então, é isso, né, no momento, eu paguei a FaZe Clan, hoje...